Deixa eu pegar aqui o pessoal pra comer aqui, que eu vou chamar. Olha, é bicho, avó, é bicho, é bicho, avó, é bicho. É fininha, é bicho, filha, ou bicha. Vamos ver como é que o fantástico, como é que o sapo boi namora. Sapo boi que é sapo boi? Sapo que está, tapa boa, tudo sapo boi. Um abraço. E aí, tudo no meu... Eu vou deixar de comer, ó. Olha... E aí, tudo no meu, amor. É um abraço. É um abraço. É um abraço.